Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, nos encontramos para a partilha da Palavra, nesta quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Ouçamos a Palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo a anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá vos anunciará é meu. A Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no contexto da última ceia. Jesus dialoga com os seus discípulos sobre tudo aquilo que Ele iria padecer. Jesus, nesta última ceia, vai dar para os seus discípulos o mandamento do amor, o exemplo do serviço, institui a Eucaristia, e nos dá a oportunidade de irmos além na missão que Ele nos confia. Jesus fala para os seus discípulos que, naquele momento, ainda haveria muitas coisas a falar, mas eles não o iriam compreender. Daí a importância da realização da promessa. Vou para o Pai e de lá enviarei um outro paráclito para acompanhá-los. O paráclito, o Espírito da Verdade. Aquele que vem para abrir o coração dos discípulos a tudo aquilo que o Senhor deseja realizar por meio deles. A Palavra de Deus vai nos dizer aqui, quando o Espírito da Verdade vier, Ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito da Verdade que nos conduz à plena verdade do amor de Deus e todo o projeto de salvação que os discípulos são chamados a proclamarem pelo mundo. O Espírito Santo, com os seus dons, vai esclarecendo e iluminando a mente dos discípulos para compreenderem as promessas do Antigo Testamento, certamente, se cumprem em Jesus. Esse Espírito vai acompanhando, encorajando os discípulos, derramando sobre ele os dons necessários para a evangelização, abrazando os seus corações de amor pela causa do reino. É o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, que a partir dos apóstolos, a partir dos discípulos, naquele primeiro momento, vai assistindo à igreja até os dias de hoje. É o Espírito Santo que nos abre o entendimento para a Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que nos faz compreender toda a bondade de Deus para com a humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos abrir o nosso coração para esta verdade, a verdade da presença do Espírito Santo no meio de nós. E nos deixarmos tocar por esse mesmo Espírito, para que, a exemplo dos apóstolos, sejamos impulsionados a sairmos de nós mesmos e anunciarmos a boa notícia. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou para a nossa salvação. O Espírito Santo que impulsiona a igreja, o Espírito Santo que é a alma da igreja. Sem o Espírito Santo, a evangelização seria ineficaz. Sem o Espírito Santo, os apóstolos não teriam a força de testemunharem a notícia, a boa notícia da ressurreição. Sem o Espírito Santo, não teríamos a presença do nosso Senhor na Eucaristia. Por isso, a cada Eucaristia, o sacerdote invoca, mandai o vosso Espírito Santo para que se torne o corpo e o sangue de Cristo, as espécies ali consagradas. Queridos irmãos e irmãs, é o Espírito da verdade que nos conduz à plena verdade. A verdade de um Deus que é amor, que é bondade, que é compaixão. É o Espírito Santo, verdadeiro educador das almas, que nos conduz ao desejo de santidade, para estarmos próximos do nosso Deus, para fazermos a sua vontade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos sempre invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por várias vezes, não compreendemos as situações de dificuldades, de provações que estamos vivendo, mas é o Espírito Santo que vem ao nosso encontro, para nos fortalecer e nos dar esperança, na certeza de que Deus está ao nosso lado, e que conduz a nossa vida a exemplo dos discípulos. Os discípulos temerosos fazem a experiência do Espírito Santo, do Espírito que Jesus ressuscitado derramou sobre eles. E a partir daí, os seus corações se abrazam de amor, se enchem de coragem para continuarem testemunhando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E esta grande notícia, esta boa notícia, Cristo está vivo no meio de nós, presente entre nós. Quem nos dá esta clareza e esta certeza, queridos irmãos e irmãs, é a presença do Espírito Santo, que abraza o nosso coração, nos abre o entendimento das Sagradas Escrituras, para compreendermos as promessas de Deus, aquelas promessas que Deus cumpre e realiza na nossa vida. Que assim seja, e que possamos ter um coração aberto à graça de Deus e permitamos que o Espírito Santo nos conduza à plena verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.